Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Nós estamos na revisão de última hora para o Enem, 30 questões de matemática resolvidas e comentadas sobre assuntos importantes que são cobrados nessa prova. Na descrição desse vídeo no YouTube, estou deixando o link para você baixar uma versão impressa dessas 30 questões. No Facebook também estou deixando o mesmo link. Você pode salvar no seu computador, se quiser pode imprimir, resolver a lista, depois é só voltar aqui e conferir se a sua resolução está de acordo com a nossa, ou mesmo simplesmente comparar a sua resolução com a nossa, tá bom? Essa aqui é uma questão sobre probabilidade e a gente também vai falar um pouquinho sobre conjuntos, diagramas, tá bom? Então vamos lá. Os estilos musicais preferidos pelos jovens brasileiros são o samba, o rock e o MPB. O quadro a seguir registra o resultado de uma pesquisa relativa à preferência musical de um grupo de mil alunos de uma escola. Alguns alunos disseram não ter preferência por nenhum desses três estilos. Então, rock, 200, samba, 180, MPB, 200, rock e samba, 70, rock e MPB, 60, samba e MPB, 50, rock e samba e MPB, 20. Se for selecionado ao acaso um estudante do grupo pesquisado, qual é a probabilidade de ele preferir somente MPB? 2%, 5%, 6%, 11% ou 20%? Acho que vai ficar legal a gente representar esses dados que estão na forma de tabela utilizando um diagrama. Vamos lá? Prontinho, bonito. Agora a gente vai colocar as informações que estão nessa tabela aqui. Deixa eu só explicar. Esse M significa MPB, S, samba, R, rock, N, nenhuma preferência musical entre samba, MPB e rock. Vamos preencher. A gente começa sempre preenchendo pela informação mais específica. Então, rock, samba e MPB. Eu tenho 20 pessoas que estão aqui na interseção dos três conjuntos. Alunos que preferem samba e MPB são 50. Samba e MPB, então, nessa parte aqui tem que ter 50 alunos. Mas como eu já gastei 20 aqui, 30 alunos para cá. Tudo bem? Rock e MPB. Rock e MPB aqui nessa faixa, 60 alunos. Como já há 20 aqui, 40. Rock e samba, 70. Rock e samba, 70. Nessa região, 70. Como já há 20 aqui, 50. Beleza? E aí? MPB, 200. Mas eu já preciso ver quantos que já foram distribuídos aqui. E descontar isso de 200 para ver quantos que vão preferir só MPB. Tá bom? 30 mais 20, 50. 50 mais 40, 90. Tirando isso de 200. 110 alunos que preferem só MPB. Agora, samba, 180. 50 mais 20, 70. Mais 30, 100. Vão sobrar 80 aqui dos 180. Apenas 80 preferem somente samba. E o rock? 50 mais 20, 70. 70 mais 40, 110. Tirando isso de 200, eu tenho 90 alunos que têm preferência somente pelo rock. Mas são mil alunos ao todo. Eu preciso ver quantos que eu já gastei aqui, né? E aí a gente vai ter a quantidade de alunos que não preferem nenhum desses estilos. Então, vamos lá. 20 mais 30, 50. Mais 50, 100. Mais 40, 140. 140 mais 80, 220. 220 mais 110, 330. 330 mais 90, 420. Tirando isso de 1.000, 580 alunos que não preferem nenhum dos estilos. Na verdade, isso aqui nem é relevante para a gente resolver a questão desses 580 não. Agora que eu estou vendo aqui, repara comigo. Porque a pergunta é a seguinte. Se for selecionado ao acaso um estudante do grupo pesquisado, qual é a probabilidade dele preferir somente MPB? Eu já poderia ter parado aqui, na verdade. 110 num total de quantos? Num total de 1.000. Eu não precisava nem ter completado o restante do diagrama. Poderia ter parado aqui mesmo. Isso ia ser bom porque eu ia ganhar tempo para poder resolver talvez questões mais difíceis na minha prova. Então, a probabilidade é essa aqui. Os casos favoráveis, que são os que preferem MPB, em relação ao total de casos. São 1.000 alunos. Dividindo por 10 o numerador e o denominador, fica 11 centésimos, que é a representação fracionária de 11%. Portanto, a resposta correta é a letra D. Uma questão simples, na verdade. A gente utilizou aqui a linguagem de conjuntos e o conceito de probabilidade. Tudo bem? Questão resolvida. Já, já a gente vai corrigir outra questão e divulgar para você também. Grande abraço. Bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.